Boa tarde, internacionalistas. Disciplina de História das Relações Internacionais à aula número 10, título da aula Revolução Francesa. Antes de adentrarmos a temática da presente aula, gostaria de relembrar algumas questões. No dia de hoje, então, 19 de janeiro de 2022, já encaminharei, conforme foi combinado na semana passada, as 10 questões da prova. Tudo bem? As 10 questões da prova, então, enviarei ainda hoje essas 10 questões. Como vocês sabem, vocês escolherão, sim, dessas 10 questões, que é um dos métodos avaliativos nessa disciplina. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Posso prosseguir? Muito bem. Feito isso, então, encaminhando hoje as 10 questões e vocês escolhendo 5, a minha proposta, a primeira proposta é a seguinte. Encerrar o conteúdo de prova na data de hoje. Vou repetir e reiterar. Encerrar o conteúdo de prova no dia de hoje. Então, o conteúdo que vocês serão avaliados se encerra na data de hoje. Paralelamente a isso, outra proposta é que o conteúdo do portfólio também se encerre no dia de hoje. Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando? Conteúdo de prova encerra na data de hoje. Conteúdo do portfólio encerra na data de hoje, dia 19 de janeiro. Lembrando, vou escrever aqui, que a entrega tanto da prova quanto do portfólio é para o dia 16 de fevereiro de 2022. Vou repetir, a entrega tanto do portfólio quanto das 5 questões, das 10 que vocês vão escolher, das 5, das 10 questões que vocês vão escolher, é para o dia 16 de fevereiro, e vocês vão encaminhar para o meu e-mail, tanto a prova quanto o portfólio. Não se esqueçam, pessoal, de forma gentil, de forma educada, de forma elegante. Boa tarde, professor, bom dia, professor, boa noite, professor. Caminho aqui, o portfólio e prova, nome. Não caminha somente o arquivo e sem uma saudação. Tudo bem, pessoal? Está tranquilo? Vocês entenderam? Encerro o conteúdo de prova na data de hoje, dia 19 de janeiro. Encerro o conteúdo de portfólio na data de hoje, 19 de janeiro. E, pessoal, agora a proposta mais irrecusável. Gostaria de dizer para vocês o que vocês acham da gente encerrar a nossa disciplina de História das Relações Internacionais no dia de hoje, dia 19 de janeiro, e retomarmos os temas que ainda ficariam pendentes na disciplina de História das Relações Internacionais. Bem, minha proposta é essa. A gente encerrar a disciplina de História das Relações Internacionais na data de hoje. Vocês teriam tempo hábil para cuidar das demais cadeiras, das demais disciplinas. E aí trataríamos, no semestre que vem, com História das Relações Internacionais B, seja presidencial, seja ainda nesse formato. Começando com as guerras napoleônicas, guerra da Crimeia, guerras da unificação alemã e italiana, imperialismo europeu na África, Primeira Guerra Mundial, período entre guerras e Segunda Guerra Mundial. Minha proposta é essa também. Encerrar a disciplina de História das Relações Internacionais também no dia de hoje. Encerrar, então, o conteúdo programático, encerrar o portfólio na data de hoje, e o encerramento também da disciplina já a partir de hoje, dia 19 de janeiro de 2022. É essa a proposta que eu faço para vocês. Então, hoje seria a nossa última aula, a última aula do nosso semestre letivo. Pessoal, há uma série de razões, uma série de argumentações que eu poderia fazer aqui. Para mim, fica ótimo. Fica ótimo. São dez aulas lecionadas no semestre letivo. Acho que foram aulas de bom nível. Acredito que vocês tenham gostado da disciplina, tenham gostado da dinâmica de aula, da metodologia de aula, da forma como eu explano. Material que encaminhei para vocês para as aulas. Pessoal, posso considerar isso um sim? Por mim, sim, prof. Obrigado, Ana. Por mim também, professor. Engraçado, eu achei que vocês iam recusar, né? Imagina eu, um pobre, ingênuo, professor latino-americano, né? Maravilha, pessoal. Então, a nossa última aula, a nossa despedida, o nosso até logo, até o próximo semestre letivo. Então, hoje eu já encaminho as dez questões até a Revolução Francesa e vocês encerram o portfólio de vocês até a Revolução Francesa. Pessoal, vocês vão ter um tempo muito amplo, né? Todas as quarta-feiras agora, praticamente, quem não faz desigir na quarta-feira vai ter esse tempo hábil para desenvolver ainda mais profundamente o portfólio e para fazer as questões de prova. Não é verdade? Perfeito, pessoal? Grande notícia? Grande dia de hoje? Um brinde, então, a vocês aqui com o Copo Imaginar. Tudo bem? E... Então, vamos lá, então, pessoal. Vamos, então, tratar da nossa última aula, a aula número 10, Revolução Francesa, né? Antes de adentrar, então, a temática na aula de hoje. Eu acho que vocês estão bastante já felizes com essa notícia, com essa proposta. Gostaram da disciplina, da história das relações internacionais? Alguma sugestão, alguma observação, alguma reclamação? Algum apontamento em relação ao conteúdo da matéria? Obrigado, Yasmin. Fico feliz. Agradeço também, Ana. Por favor, Fagner. Por favor. Professor, estou gostando muito. Eu fico triste porque não é presencial. Acho que se fosse presencial, eu conseguiria aproveitar muito mais. É uma disciplina que eu tenho o maior carinho e estou aprendendo bastante. E queria aprender mais, sabe? Eu estou me sentindo nesse ensino remoto porque eu não estou aprendendo o que eu poderia aprender se fosse presencialmente. Mas, ainda assim, está sendo muito satisfatório. Muito obrigado, Fagner. Obrigado pelo elogio. Obrigado pela observação. Agradeço também a todos aqui que se manifestaram, né? A Ana, a Ana Beatriz, a Ana Carolina, a Alice. Obrigado, Alice, a Arthur, João Paulo, Felipe e o Frederico. Obrigado, pessoal. Fico muito feliz. Fico envaidecido com os elogios, com as observações. E pretendo, então, no semestre que vem, oxalá, presencial, continuar lecionando e agradando também, em termos de tanto de quantidade de material, quanto da qualidade também, da dinâmica e das estratégias didático-pedagógicas. Muito bem, pessoal. Vamos, então, pessoal, falar, então, a partir de agora da Revolução Francesa. Como é sabido, vocês sabem que eu sempre faço uma provocação no início da aula, né? E, nesse sentido, já gostaria aqui de fazer um paralelo entre três situações socioeconômicas que envolvem o Brasil, agora de 2022, 2021-2022, a Rússia, pré-revolução russa de 1917, de fevereiro e outubro de 1917, e fazer também um paralelo em relação à Revolução Francesa, os antecedentes antes da revolução, da queda da Bastilha, né? De 1789, para a gente entender como que estava, como está a sociedade brasileira hoje, em 2022. Não estou querendo dizer aqui que haverá uma revolução, mas eu quero fazer aqui essas associações, para a gente construir aqui alguns quadros analíticos. Tudo bem? Porque eu vou colocar aqui no chat e vocês vão refletindo a respeito disso. Mas eu vou elencando alguns elementos. Mas a pergunta que eu faço para vocês, vocês respondam depois de eu expor um quadro, esse quadro social de estrutura socioeconômica, é a seguinte, é a seguinte pergunta. Quais os fatores para o desencadeamento de uma revolução? Então, vou ler aqui. Quais os fatores para o desencadeamento de uma revolução? Pessoal, toda revolução que aconteceu na história da humanidade nunca foi pacífica, né? Pensando no ponto de vista de uma revolução, de uma modificação na estrutura socioeconômica, pensando a partir dessa conceituação, dessa perspectiva. Até vamos lembrar, pessoal, na aula número 8, eu provoquei vocês quando lancei a seguinte pergunta. O que é a revolução? Vocês conceituaram, se vocês assistirem a aula sobre o início das revoluções liberais, eu fiz esse questionamento. O que é a revolução? Discutimos a respeito do conceito de revolução. Perfeito. Na aula passada, falando sobre a revolução inglesa, nós falamos sobre a questão da divisão dentro de uma sociedade nacional. O que leva a uma divisão, uma estrutura, numa sociedade nacional. Uma segregação, uma radicalização, uma polarização, a falta de diálogo, a falta de contato com aquele que pensa diferente de mim. E tivemos aqui diversas manifestações por parte dos alunos, por parte das alunas, e eu pedi também, encarecidamente, que vocês fizessem algumas anotações nos seus portfólios em relação tanto à questão da aula número 8, o que é a revolução, quanto também da semana passada, quando eu reforcei um pouco a argumentação a partir daquela reportagem do Estado de São Paulo. A aula hoje, então, na aula 10, a provocação é nesse sentido. Quais os fatores para desencadeamento de uma revolução? Pensando, então, na perspectiva da Revolução Russa, da Revolução Francesa, foram revoluções sanguinárias. Houve uma modificação na estrutura socioeconômica, na estrutura jurídica, e desencadeou uma série de processos históricos ligados, concatenados, tanto à Revolução Francesa, quanto também à Revolução Russa de 1917, já no século XX. Então, partindo dessa perspectiva, vamos entender... Eu queria lançar aqui alguns dados em relação ao Brasil de 2021-2022. Não sei se vocês sabem esse número, mas o número de pessoas miseráveis no Brasil está, de acordo com o cadastro único do governo federal, em 14,5 milhões. Vou colocar, então, de onde que é o dado que eu estou citando essa questão, de 14,5 milhões de miseráveis no Brasil, no cadastro único do governo federal. Um outro dado... Ah, só para vocês terem uma ideia. Ah, e o que o governo federal considera como família vivendo em extrema pobreza, família vivendo considerada miserável? Pessoal, incrivelmente, são os seguintes valores. Esse grupo de pessoas, que constitui 14,5 milhões de pessoas, que estão cadastradas nesse dado, cadastro único do governo federal, vivem, por mês, R$ 89,00. Então, vou repetir. O cadastro único do governo federal brasileiro, no ano de 2021, elencou-se que nós temos 14,5 milhões de brasileiros que vivem mensalmente com R$ 89,00. Acredito que vocês não estejam satisfeitos somente com esse dado. Então, eu lanço aqui um outro dado da fundação, a qualificada Fundação Getúlio Vargas. diz que, em meio à pandemia do coronavírus, nós temos, na realidade, pessoas miseráveis no Brasil, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, de R$ 27,00 milhões. Só que aí, para a Fundação Getúlio Vargas, esse conceitoado e qualificado instituição, ela considera que famílias que vivem abaixo dos R$ 246,00 mensal é o que pode ser constituído como pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. São pessoas miseráveis. Estarrecedor, não é verdade, pessoal? O que vocês acharam desse dado antes de passar para a sociedade russa de 1917, 1916, 1917? Algum comentário, pessoal? Alguma observação? Assustador, não é, Ana? Assustador. Eu fico estarrecido de ver esse dado, que é um dado espantoso, estarrecedor, assustador, como você disse. É uma disparidade de renda muito acentuada no Brasil. Então, veja lá. O cadastro único do governo federal, pessoas vivendo abaixo de R$ 89,14,5, de acordo com o Instituto da Fundação Getúlio Vargas, 27 milhões de pessoas que vivem com até R$ 246,00 mensais ou mensal. Vamos, então, falando de Brasil 2021-2022. Pessoal, Rússia, 85% da população russa vivendo naquela época, em 1916, 1917, era de origem camponesa, vivia no campo. E, é claro, havia uma bastada elite econômica, como eu vivi no Brasil em 2021-2022, já há muito tempo. E, na Rússia, a mesma coisa. 85% da população camponesa, rural, sem direito à terra, muitas dessas pessoas. E esse é considerado também, já dando aqui um spoiler, dos fatores para o desencadeamento da Revolução Russa, de 1917, fevereiro e outubro de 1917. Vamos, então, aqui pontualmente, em relação à questão da Rússia, 85% da população camponesa, rural, e ainda, pessoal, mais um dado, porque nós vamos ter essa aula no semestre que vem. Muitas pessoas vivendo em regimes quase considerados semifeudais, quase regimes semifeudais, em pleno século XX. Uma sociedade extremamente atrasada, do ponto de vista econômico, totalmente atrasada, do ponto de vista tecnológico, e uma potência, sem sombra de dúvida, uma potência, sempre destacada como uma potência, e totalmente atrasada em relação ao Ocidente, falando, então, relativo à Rússia. Bom, só que relativo a... Ah, tem um outro dado que eu acho importante, só para vocês terem uma ideia, já que nós estamos falando de elite, havia uma elite na Rússia quizarista do Nicolau II, da família Romanov, no Brasil, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, a nossa elite concentra, 1% da população concentra, dado provavelmente você já vir, 50% da riqueza brasileira. Retornando, então, ao Brasil, 1% da população brasileira, ou seja, esses ricos, essa elite econômica brasileira, concentra 50% da riqueza, concentra 50% da riqueza, essa 1% da nossa população mais rica do Brasil. Ou seja, ela concentra metade da riqueza do Brasil. Não é verdade? Na... Em relação à Revolução Francesa, que é o que nos interessa, mas depois eu quero que vocês façam algumas análises, algumas associações em relação a esse aspecto, é que 3% da população francesa, naquela época, até a Revolução, podiam viver à custa dos camponeses, viver à custa do proletariado urbano. Não eram taxados impostos, viviam com extremos privilégios, e viviam desse trabalho produtivo dessa população camponesa, que era uma grande maioria da população francesa, dispunham de leis e tribunais especiais, e praticamente tinham um monopólio político das funções políticas mais destacadas dentro da França, naquela época. Então, camponeses, artesãos, a própria burguesia trabalhava para sustentar tanto a aristocracia francesa quanto o clero francês. Pessoal, a pergunta, então, voltamos à pergunta que eu fiz agora há pouco. Quais são os fatores para desencadear uma revolução? O que leva uma população a um processo de revolução, ao desencadeamento de um processo de revolução? Se facilitar na área de vocês, vamos ficar com dois casos práticos que são as duas revoluções que aconteceram. A Revolução Russa e a Revolução Francesa, para que a gente possa aqui fazer um paralelo entre as duas e a gente entender quais foram as variáveis, quais foram os fatores que desencadearam e por que também a Revolução deu certo. Por que a Revolução Russa teve êxito e por que a Revolução Francesa, de certa medida, também teve o seu êxito? Alguém gostaria de se manifestar? Vamos começar pela Revolução Russa. Ah, esse elemento é o principal, né, Maria Clara? A desigualdade. E não só, né, Maria Clara? A abismal desigualdade, né? Então, o que a gente poderia fazer? Muito bem, Iraí. O abismal desigualdade, o revanchismo de classe, o descontentamento. Muito bem, Ana. A insatisfação popular, a insatisfação popular leva ao processo revolucionário. Só que, pessoal, a pergunta que eu faço também, que é importante emendar nesses três elementos que foram citados, da desigualdade, revanchismo de classe e descontentamento. Não é necessário um elemento, um grupo, um grupo político, mobilizada para liderar esse movimento de descontentamento, de revanchismo de classe, de desigualdade? Perfeito, Ana. Evidentemente, na Revolução Francesa foi a burguesia que teve um papel de coordenar esse processo revolucionário. Vai ter participação popular dos Santos Colotes, dos camponeses? Sem sombra de dúvida. Só que o que acontece, Ana? O movimento pode perder o quê? Entre aspas, o controle. Perder o quê? A organização, a forma sistemática de chegar ao poder, alcançar o poder e colocar, entre aspas, ordem na situação. que a situação pode fugir do controle. Como acabei de dizer, todo processo revolucionário, entendendo revolução como um processo sanguinário, derrubado de uma antiga ordem para uma nova ordem, é um processo de luta, é um processo de luta entre classes, é um processo de luta que leva à morte de pessoas. E o Iraí colocou muito bem, uma classe intelectual urbana. Não é verdade? Por que aconteceu a Revolução Russa? Por que ela teve êxito? A gente poderia elencar uma série de movimentos. Muito bem, Felipe. Quem é o principal responsável por liderar o movimento do proletariado na Rússia? O Lênin, evidentemente. Um grande intelectual, um grande líder político, alguém que vai coordenar e liderar esse movimento sociopolítico. Então, percebam, pessoal. Não quero aqui, embora vocês já tiveram que hoje a décima aula, vocês já perceberam, eu trabalho muito nessa perspectiva de teoria das elites. Sempre trabalho nessa perspectiva de teoria das elites. Porque todo movimento sociopolítico exige uma liderança, uma liderança política. Ou não. Por favor, Fary. O que pode tirar toda essa situação é o extremo. É o extremo da desigualdade social, é o extremo da exploração da classe menos desfavorecida. Isso gera um desequilíbrio social. Isso pode levar a questões extremas, ao extremismo, à separação de grupos por seus interesses. e isso pode gerar uma grande crise, porque nem sempre uma revolução ela traz coisas para o bem. Nós vivemos em um cenário brasileiro conturbado, tanto politicamente, economicamente, tem a questão da pandemia, tem a questão do retrocesso tanto político, social e econômico que estamos vivendo. E todas essas questões já podem culminar em um grande retrocesso, tanto econômico, tanto comportamento e desenvolvimento humano. É como se nós não tivéssemos aprendido nada com os erros que foram cometidos lá atrás. Por que ocorrem guerras? Por que ocorrem revoluções? e ver o que isso esperou, o que isso esperou para a gente. É como se vivêssemos em um desespero, onde o desespero colocou um genocida no poder e na minha humilde visão é incapacitado de gerir um país e nós estamos todos sofrendo com isso. O que fazer com essa situação? Como devemos nos portar? Como devemos refletir? porque a sociedade é egoísta. Quando a crise chega em mim, eu não me preocupo. Mas quando ela chega, ela pode vir a gerar esse que porque essa questão econômica e política saiu da classe baixa e está afetando todas as classes, todos os interesses. esse cenário que nós estamos vivendo é um cenário, é um caos, esse caos que ele vai gerar. E dependendo das decisões que nós tomamos agora, principalmente deste ano, que é um ano de eleição, onde nós vamos eleger presidentes, governadores, deputados estaduais e federais, vai dizer um pouco o caminho que nós vamos seguir. se nós vamos continuar regredindo ou vamos mudar essa via. Era isso. Maravilha, Fagner, obrigado pelo comentário, achei bem interessante, bem pertinente todos os pontos que você levantou de uma forma muito sábia, tão jovem, tão sábia, de levantar esses pontos, esses aspectos, e principalmente esse que eu acho que está presente na tua fala, o sentimento de indignação, de insatisfação, e que de fato, Fagner, internacionalistas, é o que envolveu a população russa, naquele contexto histórico, russo de 1917, e da população francesa, na pré-revolução e durante praticamente todo o processo revolucionário. Eu queria aqui, rapidamente, destacar alguns aspectos da Revolução Russa, quais os elementos da Revolução Russa que geraram o êxito, o sucesso da Revolução Russa. Para muitos autores, pessoal, para muitos expertises no processo da Revolução Russa, eles apontam que a participação russa na Primeira Guerra Mundial, por ser um país que estava completamente devastado, um país com contradições sociais, com impasses históricos, com baixas de guerras que se avolumavam cada vez mais durante a guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, e as deserções começaram a aumentar também em número bastante alto. Então, pessoal, muitos autores apontam que um dos principais fatores, se não o principal fator do desencadeamento da Revolução Russa, tema que nós trataremos no semestre que vem, foi muito em virtude do fracasso da participação russa na Primeira Guerra Mundial. Então, foi isso que possibilitou a chegada dos bolcheviques ao poder. Alguns autores dizem o seguinte, claro, no campo do C, no campo hipotético. Se talvez a Rússia não participasse da Primeira Guerra Mundial, talvez não possibilitasse um cenário de tomada de poder pelos bolcheviques. Há muitos argumentos plausíveis em relação a essa variável. Tudo bem? A segunda variável é a força do Partido Revolucionário. Sem sombra de dúvida que a força do Partido Revolucionário é um aspecto, um fator importante para a tomada do poder. era um partido que estava inserido na classe trabalhador, que era contrário à guerra, a favor da imediata entrega de terras aos camponeses. Se nós temos uma população rural, uma população camponesa na sua maioria, esse partido era a favor de que as terras fossem dadas a essa população camponesa na sua grande maioria. Um elemento que já foi muito bem apontado pelo Felipe, agora há pouco, a genialidade de Lênin. não sei se vocês concordam comigo. Lênin foi, acho que, uma das principais personalidades do século XX. Olha, não sou marxista, mas eu admiro a sagacidade, a genialidade do Lênin. E ele praticamente fracassou em diversas medidas e tentativas de chegar ao poder. Mas era um sujeito extremamente competitivo, era um sujeito extremamente obstinado, estrategista. Claro, não vamos colocar de lado nem os seus defeitos e tudo o que ele fez enquanto ator político, enquanto líder político. A gente não pode desprezar também esse aspecto. Mas há esse fator da liderança do Lênin que é um fator muito importante para a tomada de poder dos bolcheviques na Revolução Russa. Outro aspecto que a gente não pode ignorar quando nós estamos falando de fatores que desencadeiam e que tiveram êxito na Revolução Russa. a própria incompetência, falta de preparo, a falta de tato, a falta de sagacidade do Kizar Nicolau II. Então, a incompetência, a perda de popularidade, principalmente a partir do domínio sangrante de 1905, a falta de governabilidade do próprio Kizar Nicolau II. Era um sujeito incapaz para ser governante da Rússia, tanto que ele vai ser o responsável pelo fim da dinastia Romanove na Rússia. Então, a própria incompetência do Kizar Nicolau II também gerou, teve como um fator preponerante na tomada de poder pelos bolcheviques. Tudo bem, pessoal? Vamos só enencar esses elementos, já que nós trataremos de forma mais detalhada sobre a Revolução Russa em outro momento, em um semestre que vem. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo captar a ideia de eu estar fazendo a associação entre a sociedade brasileira, mas que não tem nada a ver com o processo revolucionário, mas demonstrar para vocês como que a estrutura socioeconômica no Brasil é uma estrutura também desigual, de forma a... Essa desigualdade é abismal, é uma discrepância muito grande. Como que estava a sociedade russa naquele contexto histórico, em 1917, e agora, indo de fato para a Revolução Francesa. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Bom, pessoal, Revolução Francesa. Ah, pois não, Fagner. Professor, você é uma provocação. Então, analisando a sua fala e o que vem do cenário que nós estamos vivendo agora, o senhor se vê essa revolução em nossa sociedade atual? Não, não que eu queira dizer isso. É claro que vocês podem levar a mensagem de forma explícita ou implícita do que eu estou dizendo, de fazer esse paralelo. Como você disse muito bem, como eu sempre digo, eu faço aqui provocações. Mas, já que você foi direto, e eu gosto de ser direto, objetivo também nessas minhas associações, na construção desses quadros analíticos, o que eu quero dizer? A situação no Brasil não pode se manter da forma que está. não estou querendo dizer que tem que haver um processo revolucionário no Brasil, mas que deve haver uma mudança e que essa desigualdade de renda deve ser modificada no Brasil de uma forma urgente, de uma forma necessária, isso sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. É essa mensagem que eu quero passar para vocês. Não que há uma necessidade, vamos dizer assim, de um grande processo revolucionário do Brasil, mas há uma necessidade de uma maior atenção na desigualdade de renda, desigualdade de oportunidade, porque da forma como está no Brasil, como você disse muito bem, Fagner, nós vamos chegar a um grau de caos socioeconômico muito grande. Nós vamos chegar a um momento que eu acho que vocês já devem estar sentindo e percebendo nas manchetes de jornais, a anomia, o processo de anomia, de ausência de regras, o aumento do crime organizado, o aumento de uma série de situações que não favorecem o equilíbrio dentro de uma sociedade. Então, acredito que há uma necessidade, sim, a gente dar uma maior atenção a essa desigualdade de renda, a essa desigualdade de oportunidade. A gente não pode aceitar uma sociedade, Frederico, que já passa a palavra, pessoas vivendo menos de 250 reais mensais. Claro, eu estou aqui querendo dizer essa mensagem que eu quero passar para você. Frederico. Professor, eu queria saber a tua opinião sobre o que você acha que no Brasil fez tanta diferença no caso de na Colômbia, nesse país a gente ter crime organizado mais unido e que se propôs a participar de um processo revolucionário. Aqui a gente tem muitas facções diversas que não têm isso no interesse. Por que será? É uma pergunta muito interessante, Frederico. Eu não saberia te responder agora. Eu até deveria pensar um pouquinho melhor, e refletir um pouquinho melhor sobre o seu questionamento, que ele é bastante sagaz. Acho até um bom tema para você explorar, Frederico. É, eu acho que também por causa da gente ser corredor de droga, tem muito mais chance de ganhar dinheiro. Mas, acho que não é só isso, com certeza. Com certeza, deve ter outros elementos, sem sombra de dúvida. Mas a tua provocação, a tua comparação é bastante pertinente. é claro, eu acho que a mudança da nossa ordem socioeconômica melhorando em termos de oportunidade e renda, eu acho que tem que ser algo muito, uma modificação muito grande no Congresso Nacional, em termos de partidos políticos. É uma dificuldade muito grande, Frederico, é uma dificuldade muito grande entre nacionalistas de haver essa grande modificação, essa grande transformação. É um processo muito gradativo, é um processo muito lento, e eu acho que vai ser muito demorado, talvez ele nem esteja vivo para ver essa mudança na estrutura socioeconômica do país. Mas o que me deixa um pouco angustiado e aflito, eu admito para vocês. Deixa eu ver aqui o comentário do Edgar. sim, Edgar, eu acho que vem sim nesse sentido, numa visão trotskista e principalmente naquela perspectiva, né, Edgar, conquistar corações e mentes, né? Eu acho que isso também é uma perspectiva também muito importante de ser levantada e de ser pontuada em relação a esse aspecto. Deixa eu ver o Felipe comentando sobre a questão do Frederico, né? Eu acho que também é um apontamento interessante esse, Felipe. talvez esteja também esse seja um ponto acho que um ponto que aqui não acontece mas que lá sim. Mas como eu não sou especialista desse assunto não vou me atrever não vou ter a ousadia intelectual de comentar com maiores detalhes. Mas é um ponto bastante interessante, Frederico, Felipe, né? Não sei se o crime organizado também é uma via bem sucedida para a mudança da ordem socioeconômica de um país, né? Eu acho que que não se sustenta, né? Mas é interessante como tipo na série do Narcos lá do Pablo Escobar mostra ele indo atrás da espada do Simón Bolívar, né? Aqui a nossa revolução foi muito burguesa comparada à forma de como os nossos irmãos latino-americanos se liberaram. acho que isso tem a ver com as raízes de como o crime a cultura, né? Entendi, Frederico. Mas eu achei interessante isso de você falar da Revolução Burguesa no Brasil que até era uma provocação que eu tinha pensado talvez fazê-la já de forma oportuna já que teve a sua fala que foi muito feliz. Interessante, né? Todos os golpes institucionais que aconteceram no Brasil ou todo o processo de mudança política no Brasil foi entre as próprias elites. Eu já tinha ressaltado a respeito disso em um outro encontro com vocês. Mas novamente reiterando esse elemento vamos relembrar, né? Quando tem a derrubada da monarquia e a chegada do Marechal Deodoro da Fonseca iniciando a república o Marechal Deodoro da Fonseca não era um sujeito externo à monarquia. Até o grupo que apoia o Marechal Deodoro da Fonseca na derrubada da monarquia para o surgimento da república era um grupo que era um grupo aderente também à monarquia num período anterior. Se nós formos pensar também no período anterior quando nós éramos uma colônia e nos tornamos entre aspas um império ou nos tornamos independentes se assim vocês preferirem até nesse ano vai ser aniversário da nossa independência. Nós vamos ter um príncipe que vai tomar o poder por pressão da própria elite política e econômica que tinha receio de que nos fragmentássemos como a maior parte dos países da América Espanhola nos tornássemos diversos brasis embora ainda sejamos diversos brasis no atual Brasil se vocês entenderam aqui a minha provocação. Então é uma figura o próprio príncipe Dom Pedro I é uma figura que já era aderente também ao governo anterior a estrutura sócio-econômica anterior já compunha a elite da situação política anterior. Vamos voltar à República nós temos ali então a República e nós vamos ter o período da República da Espada vamos ter o período da República Velha temos a derrubada da República Velha com a ascensão do próprio Getúlio Vargas Getúlio Vargas era um sujeito externo ao período da República Velha era um membro que causaria grande revolução no processo sócio-econômico do Brasil naquele momento bom depois nós temos um outro momento que vai ter uma ruptura todos e nós chamamos isso de golpe que foi em 1964 com a ascensão também dos militares e novamente como em 1937 Vargas utilizou do mesmo do mesmo raciocínio da mesma argumentação da mesma retórica para convencimento da população de que havia uma ameaça comunista havia uma ameaça comunista e que algumas figuras do governo eram favoráveis a uma mudança talvez para um regime socialista claro nós estamos num contexto de Guerra Fria estamos num contexto que aconteceu a crise de 62 a crise de 62 59 tivemos uma ascensão do Fidel Castro em Cuba o temor americano de que o Brasil também se tornasse ou simpatizasse com o governo soviético então começa a pulular aqui na América Latina uma série de movimentos de tomada de poder pelos militares no Brasil na Argentina no Chile no Paraguai no Uruguai mas pensando novamente o Brasil Castelo Branco era uma figura externa ao governo do João Goulart novamente uma disputa entre as elites e aí chegamos a esse momento que nós vivemos na verdade então a história do Brasil Frederico internacionalista sempre teve essa caracterização de ser marcada por luta entre as próprias elites político-econômicas um grupo que talvez não fizesse parte dessa elite política-econômica começa a fazer parte e ela disputa de fato a direção do governo no Brasil não sei se vocês concordam com essa minha análise bastante aqui simplista mas vem nessa direção de mostrar para vocês de que nunca houve modificação da nossa estrutura socioeconômica e sempre as disputas ou sucessões que aconteceram aqui no Brasil sempre foram feitas no topo e aí pensando naquela perspectiva da revolução passiva e ativa as revoluções entre aspas que aconteceram no Brasil sempre tiveram o caráter de serem passivas sempre foram comandadas pelo alto nunca por baixo com o envolvimento da classe popular teve participação popular na nossa independência teve participação popular na mudança da monarquia para a república então são questões aqui que eu faço para vocês levanto para vocês para vocês refletirem em termos de Brasil vamos voltar então pessoal para a revolução francesa vou pontuar alguns aspectos importantes a sociedade francesa a estrutura socioeconômica francesa daquela época era rural e feudal nós estamos no século XVIII ainda a França tem uma característica de ser uma sociedade rural e feudal um ponto como já tinha levantado para vocês 3% da população nobreza e clero vivia às custas dos camponeses e é claro essa população camponesa marginalizada essa população camponesa empobrecida até interessante pessoal na semana passada não sei se os incomodou não recebi nenhum e-mail mas eu fiquei um pouco preocupado talvez de ser mal interpretado quando eu chamei a atenção da população camponesa na Inglaterra fazendo um comparativo que não teve uma população camponesa lutadora como foi que brigou pelos seus direitos que brigou por maiores o fruto da terra entre outros pontos como aconteceu na França em relação à Inglaterra e que eu chamei muitos daqueles que acabaram se marginalizando sendo excluídos na sociedade inglesa fazendo parte dos chamados rogues acredito que vocês não se incomodaram uma expressão que descreve na Idade Média até o século XVIII na França dos excluídos e marginalizados como que eles eram chamados de vagabundos de pícaros as prostitutas os monges errantes e os desertores tá pessoal então é interessante quando você vê o fenômeno da miséria da marginalidade da exclusão sempre gerou principalmente na população europeia falando aqui em termos de população europeia compaixão e repulsa então a reação das autoridades como também acontece no Brasil entre a esmola e a repressão sempre teve essa característica também na história europeia que também se repete e se reproduz também em outras sociedades ao redor do mundo bom pessoal trabalho, terra, indústria e prática do comércio na França cabiam os plebeus camponeses, artesãos e a burguesia trabalhavam pagavam impostos e não gozavam de privilégios como tinha dito para vocês clero e nobrezo muitos privilégios dispunem de leis e tribunais especiais detinham o monopólio de todas as funções políticas mais importantes não trabalhavam imunes de toda tributação e era assim a característica da estrutura socioeconômica francesa pré-revolução havia uma burguesia mercantil na França uma classe que realizava e beneficiava dessa acumulação não tinha outro horizonte econômico pessoal que não fosse integração ao Estado absolutista então a burguesia mercantil na França tinha o objetivo de fazer parte também desse Estado absolutista não tinha o objetivo então dessa burguesia de tomada do poder de derrubar o Estado absolutista e de modificar a estrutura socioeconômica referindo-se então na França a burguesia mercantil então pessoal a burguesia mercantil na França não possuía um caráter de classe revolucionária não tinha esse porte de classe revolucionária bom pessoal o que a gente pode chamar atenção em relação à revolução francesa um ponto que é importante provavelmente vocês já leram já ouviram falar também no ensino médio foram avaliados até no próprio vestibular o formato de prova para vocês entrarem no ensino superior era um feudalismo que já estava em crise era um feudalismo convivendo com o capitalismo com o modo de produção capitalista dentro da França e como vocês sabem naquele conceito aquela frase que eu já repeti várias vezes para vocês do Gramsci né Edgar que a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo não consegue nascer nesse interregno uma grande variedade de sintomas mórbidos aparece interessante essa frase do Gramsci porque ela revela o que o novo que não o velho que não consegue morrer e o novo que não consegue nascer então nesses sintomas mórbidos que vivia a França na crise desse feudalismo já em declínio em decadência convivendo com o capitalismo comercial já passando quase por um capitalismo industrial né e assim essa sociedade francesa não iria permitir o próprio modo de produção como vocês já leram Marx já estudaram Marx já pesquisaram sobre Marx ele fala a respeito da evolução dos modos de produção né quando o modo de produção entra em declínio né outro modo de produção que está nascendo está se fortalecendo ele vai derrubar aquele mais antigo perfeito pessoal posso prosseguir o ritmo da aula está tranquilo pessoal alguma dúvida não estou viajando demais nas minhas análises de hoje está ótimo maravilha obrigado João Ana e Fagner maravilha Mirela vamos lá então pessoal prosseguindo só que pessoal os autores eles definem diversos grupos dentro da própria burguesia tem essa burguesia mercantil que quer manter ainda essa estrutura socioeconômica né desse estado absolutista francesa na verdade ele quer fazer parte também dessa elite política econômica até quer ter também privilégios só que nós temos paralelamente essa burguesia uma burguesia industrial para essa burguesia industrial francesa não interessa a manutenção do modo de produção feudal não interessa uma sociedade dividida com grupos com privilégios sem tributação e outro grupo marginalizado e excluído então essa burguesia industrial francesa interessa o processo revolucionário interessa a modificação da estrutura socioeconômica interessa a mudança e o fim do feudalismo que já está em declínio já está em decadência já está doente o nascimento de fato com um capitalismo comercial ou melhor um capitalismo industrial então meus caros é essa burguesia industrial que interessa a tomada do poder que interessa derrubar essa estrutura socioeconômica que se mantinha inalterada dentro da própria sociedade francesa ela quer a modificação dessa estrutura socioeconômica desse modo de produção claro a alta nobreza o alto clero que são os nobres que são os ricos que tinham acesso a corte e ser nobre na França era ter fortuna ter acesso a corte que era sediada em Versalhes e cuja magnificência vocês sabem muito bem disso era ser igual na Europa então para participar desse grupo você tinha que ter fortuna e ter acesso a corte isso que lhe dava credibilidade ou atributo de você fazer parte da chamada aristocracia eram essas condições sine qua non para fazer parte da aristocracia e o que é interessante pessoal esse processo de aristocratização da sociedade não foi um fenômeno particular somente a França embora a França tenha suas peculiaridades nesse processo de aristocratização da sociedade o que é esse processo de aristocratização da sociedade eu sou um burgueso eu faço parte da burguesia mercantil eu quero me tornar um aristocrata portanto eu vou promover o casamento da minha filha ou do meu filho com a filha e o filho de um nobre a partir desse casamento ou eu comprando o meu direito de me tornar um nobre eu começo a fazer parte dessa aristocracia então esse processo de aristocratização que acontece na França que tem as suas peculiaridades acontece também no resto da Europa mas é interessante que a burguesia em certa medida ela queria principalmente a burguesia mercantil então ela não procurava romper a estrutura socioeconômica eu já chamei a atenção de vocês eu quero fazer parte dessa aristocracia eu quero ter privilégios eu quero ter fortuna eu quero ter acesso ao rei eu quero ter acesso aos nobres eu quero fazer parte dessa nobreza então meus caros o maior descontentamento que acontece dentro da sociedade francesa é da burguesia industrial por parte então dos membros da burguesia mas é claro a maior parte desse descontentamento dessa insatisfação generalizada e popular é do terceiro estado dos membros dos membros do terceiro estado são os camponeses que sofrem com o peso brutal da exploração tanto da nobreza quanto do clero e do próprio estado francês que é um estado oneroso é um estado parasita porque tem duas classes duas ordens que praticamente não trabalham e vivem a custas desse estado os camponeses pagam impostos ao estado pagam dízimos à igreja seus direitos são extremamente suprimidos porque eles estão ligados direitos feudais à nobreza então pessoal é um sentimento de insatisfação generalizada e aí a gente poderia fazer um paralelo entre o Kizar Nicolau II na Rússia e a Kizarina e a família do Kizar e todos os nobres que viviam ali ao redor do Kizar Nicolau II na família Romanov na Rússia com a família francesa a corte francesa que praticamente estava alienada do que estava acontecendo tanto o Kizar Nicolau II e sua família e a corte russa dos Romanov quanto também a corte francesa naquele contexto da Revolução Francesa em relação à população camponesa a população marginalizada a população excluída dentro da sociedade francesa então essa questão da alienação da preguiça da falta de compromisso da falta de dever é um aspecto que foi gerando insatisfação foi gerando indignação e é claro nós temos a segunda em termos numéricos a outra classe nós temos então a primeira ordem que são os nobres o clero e a nobreza nós temos a terceira ordem que é o grande número que nós podemos chamar atenção tanto os camponeses como o próprio proletariado urbano e nós temos é claro dentro desse grupo do proletariado urbano artesão jornaleiros assalariados desempregados marginais então só retomando a primeira ordem a primeira e segunda ordem o clero e a nobreza e a terceira ordem formando então esses camponeses esse proletariado com todos esses grupos de artesão jornaleiros assalariados marginalizados excluídos que faziam parte então dessa terceira ordem praticamente vivendo uma situação bastante complicada bom como eu já tinha dito para vocês agora entrando em alguns aspectos mais conceituais a revolução francesa pode ser dividida em quatro momentos como eu já tinha destacado para vocês a revolução aristocrática de 1787 a 1789 então ela é uma revolução aristocrática porque a aristocracia quer reforçar o seu poder é o último respiro da aristocracia na França para tomar o poder ela quer manter a estrutura socioeconômica como está ela quer manter o status quo mas é ela que desencadeia o processo revolucionário dentro da sociedade francesa nós temos uma revolução burguesa que ela tem um período maior ela é de 1789 a 1799 nós temos uma revolução camponesa de 1789 a 1793 e uma revolução do proletariado urbano de 1792 a 1794 então veja o que está acontecendo na revolução burguesa durante 89 a 99 mas dentro dessa revolução burguesa que está acontecendo que lidera praticamente o movimento está concunulando também a revolução camponesa e a revolução do proletariado do urbano dos sans-pulotes isso é muito importante chamar a atenção de vocês que então a revolução francesa pode ser dividida em quatro momentos em quatro decisivos momentos e que o modesto florensano ele chama a atenção dessas particularidades como tinha dito para vocês na aula número 8 quem na verdade quer modificar a estrutura socioeconômica é a burguesia e essa terceira ordem mas chega um momento que a burguesia ela reconhece que a revolução francesa desculpa a revolução princesa desculpem perder o controle né nobres que vão ser decapitados com a famosa guilhotina membros do clero membros da própria burguesia líderes como o Robespierre o Danton entre outras figuras são figuras destacadas da própria revolução da própria revolução francesa que lideram principalmente o período de terror né um período a gente pode chamar de ressentimento mesmo em relação a essa elite política econômica dentro da França né e que essa burguesia então percebe que o movimento fugiu do controle está desmedido e aí evidentemente eles vão escolher uma figura destacada no meio militar para tomar o poder e tomar a direção do Estado francês e essa figura é nada mais nada menos do que o Napoleão Bonaparte que era uma figura muito respeitada pela sociedade francesa interessante que não se trata de um francês né eles colocam no poder uma figura que não eram de fato um francês não é verdade? É interessante que o texto do Modesto Florenzano encaminhei o material para vocês ontem a monarquia em certa maneira fazendo algumas análises agora na parte 3 para quem está acompanhando o material né eu estou falando o item 4 da parte 3 a monarquia era incapaz de atender e promover grandes mudanças por isso ela tinha que ser derrubada né e na verdade essa burguesia industrial via que era necessário modificar então essa ordem sócio-econômica né essa nobreza francesa como acabei de dizer para vocês era alienada ela não percebia que ela entre aspas usando aqui palavras em termos dos próprios marxistas estava cavando na sua própria sua própria cova né era uma sociedade já com grande desigualdade com grandes disparidades com inúmeras contradições né e essa monarquia absolutista ela somente atendia os interesses da sua própria do seu próprio grupo clero e a própria a sua própria nobreza não é verdade então ela mesmo estimulou essa revolta contra o próprio absolutismo o próprio movimento do absolutismo né na verdade não houve uma incompatibilidade de nobreza e monarquia na verdade a nobreza queria reforçar cada vez mais o poder monarca e queria influenciar de certa forma esse poder monarca na verdade a aristocracia queria influenciar as decisões do próprio rei né na verdade então ela não tinha ela não tinha o desejo de modificar também a monarquia dentro da própria França e aí a gente poderia fazer aqui pessoal um paralelo em relação à revolução inglesa a revolução inglesa que acontece do alto na verdade eles queriam limitar o poder do rei era esse o grande objetivo da revolução inglesa né como chamei a atenção de vocês na semana passada na revolução francesa não não precisamos mais do rei não precisamos mais dessa monarquia absolutista essa monarquia absolutista o rei já são insatisfatórios para a França para a nova França né era essa a perspectiva que vinham ali os revolucionários que vinham ali os revolucionários né bom pessoal como acabei de dizer para vocês o desencadeamento do processo revolucionário embora não seja né uma revolução por parte da aristocracia mas ela quer tomar o poder e a direção do governo né e é claro ela é contrária completa completamente contra uma reforma do sistema os filósofos eram o que estava afetando a história francesa né então isso precisava ser contido isso precisava ser refreado isso precisava ser limitado né e é claro que também o rei Luís XVI era uma figura muito teimosa muito travou estão me ouvindo melhor agora pessoal pessoal estão me ouvindo agora sim agora voltou maravilha onde que eu falei pessoal o que eu estava falando e vocês pararam o desencadeamento da revolução francesa oi como não entendi o desencadeamento da revolução francesa ah tá fiquei paralisado aqui então pessoal desculpa aí desculpa aí Júlia Calião tá então pessoal em 1787 aristocracia então aristocracia então tenta tomar a direção do governo influenciar as decisões do rei limitar as decisões do rei para a promoção de uma reforma fiscal do reino só que é claro Luís XVI é um cara alienado é um cara incompetente é um cara que não percebe o que está acontecendo a volta na sociedade francesa e em certa medida aquelas sucessões de ministros de tentar resolver as contas do reino que não não tem êxito a aristocracia é totalmente contrária a essas reformas ela quer manter seus privilégios ela quer manter o status quo então em 1787 quando ela tenta tomar o poder na França é uma medida desesperada é o último espírito da aristocracia de ainda governar o estado absolutista francês de influenciar as decisões do rei nesse governo absolutista nesse governo monarco dentro da França é claro então sendo contrário e sendo oposição ao parlamento a burguesia principalmente a burguesia industrial e os membros das classes populares vão começar a tentar fazer diversas modificações dentro do próprio parlamento então há uma tentativa no primeiro momento meus caros de haver essas mudanças dentro do próprio parlamento francês só que aí é claro chega um determinado momento é uma insatisfação generalizada que não há essas mudanças a aristocracia o rei tenta barrar uma série dessas medidas que poderiam dar alguma melhora embora não seria satisfatória não seria suficiente e nesse sentido acompanhado a isso crise na colheita pessoas passando fome ciclos econômicos recessivos então nada ajuda o rei Luís XVI nada ajuda essa aristocracia francesa também nesse contexto da própria da própria revolução francesa eles são contra profundas reformas principalmente reformas financeiras reformas socioeconômicas começa a acontecer crises nas colheitas muita chuva perda de alimentos pessoas passando fome aquela insatisfação generalizada já dos anos anteriores ela se toana cada vez maior esse é um outro aspecto também claro população nobre não quer perder seus privilégios quer manter seus privilégios quer manter o seu padrão de vida e aí evidentemente eles vão sobrevalorizar taxar aquela população que já está sofrendo demais já está sofrendo demais então tudo isso vai pesar para o desencadeamento tanto do processo revolucionário por parte da burguesia e nesse sentido o Modesto Florenzano ele tem uma perspectiva que a burguesia mercantil ela tinha um caráter de se juntar à aristocracia mas a burguesia a burguesia industrial sim queria uma modificação uma mudança só que alguns autores dizem essa mudança na verdade era uma reforma era uma reforma não era uma grande mudança socioeconômica isso é praticamente entre os autores marxistas eles têm essa leitura essa visão que era na verdade um desejo mais reformista um desejo mais reformista na verdade quem queria de fato uma grande mudança na estrutura socioeconômica na estrutura jurídica na perda de privilégios por parte da aristocracia por parte do clero era as classes populares e aí quando a gente fala de classes populares nós estamos falando de campesenato extremamente mobilizado diferentemente da história inglesa da sociedade inglesa dos camponeses ingleses e também por parte do proletariado urbano completamente também um grupo muito bem coordenado muito bem mobilizado e bastante interessado nessa mudança nessa modificação da estrutura socioeconômica e jurídica da França interessante eu ler aí essa fala do imposto pela quantidade de janelas que a família tinha em casa realmente isso é uma coisa muito chocante muito chocante isso também quando a gente faz algumas associações em relação ao Brasil nós temos um país um estado extremamente que cobra muitos impostos agora eu não lembro o número agora se está próximo dos 37% mas um estado que cobra muito imposto mas que não devolve para a sociedade na verdade então cobramos impostos como os estados escandinavos estados escandinavos internacionalistas Edgar que gosta desses assuntos que tem um caráter de um estado de bem-estar social welfare state e que praticamente rever todos os impostos que eles têm para a sociedade claro guardamos as devidas proporções em relação a quantidade da população nos estados escandinavos com o estado brasileiro que é muito mais complexo mas o que é dissimilar entre os dois estados nós temos a cobrança de impostos como dos estados escandinavos que cobram muitos impostos mas que revertem muito para a sua população que é totalmente o contrário que acontece aqui no Brasil não é verdade? e é engraçado desculpa aí estou aqui viajando demais nas minhas ideias nós temos um estado que cobra muitos impostos e aí por outro lado nós temos um grupo de pessoas que dizem assim não deveria isso ser revertido para as populações mais carentes mais marginalizadas mais excluídas e aí esse grupo que eu não vou identificar qual mesmo vocês já imaginam qual que o estado brasileiro deveria cobrar menos impostos e que na verdade também ao cobrar menos impostos essa população marginalizada essa população excluída enfim se virem se virem então é muito engraçado nós temos no Brasil um estado que cobra impostos como os estados escandinavos que tem um modelo de estado de welfare state e alguns grupos sociais no Brasil e alguns grupos políticos do Brasil que tem um caráter de querer um estado parecido com o estado dos Estados Unidos norte-americano então são umas incongruências umas contradições não sei se fui claro no meu raciocínio aqui na minha provocação de desejos anseios expectativas que nós temos de alguns grupos sociais grupos políticos dentro do Brasil não sai não sai é muito difícil e incrível que pareça né Edgar uma das pessoas que era a favor dessa taxação de grandes fortunas era o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso quando ele foi senador o Fernando Henrique Cardoso era a favor da taxação de grandes fortunas no Brasil Fagner desculpe ter olha quem chegou aqui do banho vai lá Fagner não professor eu ia falar que a questão eu ia falar sobre a taxação de grandes fortunas né que é algo que deve se já empolga em discussão sai do papel né porque não temos a taxação em nosso país é não sai do papel eu acho bem eu acho bem improvável acho bem improvável deixa eu ver Felipe é tem também tem também esse aspecto Felipe é claro que teria que em relação às mineradoras não-eu-guês sem sombra de dúvida também é um outro ponto importante né claro são sociedades menores populações menores tem uma série de dificuldades quer dizer tem engraçado né Felipe internacionalista já que você me permitiu falar a respeito disso na Noruega tem discussão lá pessoal meninos e meninas internacionalistas é é completamente outra preocupação outra discussão né enquanto aqui nós temos uma série de de problemáticas de discussões do ponto de vista social do ponto de vista econômico do ponto de vista financeiro do ponto de vista educacional nacional de saúde lá a discussão que foi travada no final do ano no segundo semestre de 2021 era a proibição de modelos homens e mulheres de usarem filtro nas redes sociais como por exemplo no instagram não sei se vocês acompanharam esse grande debate já que é uma outra preocupação uma outra discussão na Noruega então havia uma uma discussão no seguinte sentido de proibir que modelos masculinos e femininos na Noruega utilizassem filtro no instagram porque seriam modelos de perfeição inalcançáveis pela maior parte da população norueguesa então veja como que você vive num estado of our state como na Noruega a preocupação é outra a discussão dentro da sociedade é outra até os crimes que acontecem lá muitas vezes como você já deve ter lido já deve ter ouvido falar de outra natureza pessoas que estão insatisfeitas pessoas bastante deprimidas pessoas bastante ressentidas que acham que vivem num mundo muito infeliz são coisas muito interessantes nesse nosso mundo que nós vivemos de como que as preocupações para cada país são bastante distintas são bastante diferentes bom pessoal desculpa ter me viajado aqui em fazer esses paralelos de grupos que querem por exemplo no Brasil que é um estado bem-estar social já que nós temos uma carga de imposto tão elevada mas ao mesmo tempo tem grupos aqui no Brasil que querem que nós tenhamos um estado parecido com os dos Estados Unidos com baixa cobrança de impostos mas com uma população completamente pobre marginalizada excluída como acabei de apresentar para vocês no início da aula são coisas assim que chamam a atenção né pessoal vamos lá então pessoal o terceiro estado então toma força toma vigor na promoção da revolução então essa participação popular tanto da classe camponesa quanto do planetariado urbano que de fato vai fazer uma revolução dentro da França né alma então como te chamei a atenção de vocês uma tentativa na Assembleia Nacional Constituinte de promover essas reformas uma aristocracia utilizando de vários estratagemas de vários expedientes tentar impedir essas mudanças essas grandes mudanças por parte principalmente por parte dos jacobinos né por parte dos jacobinos então tentam fechar o local modificar a questão dos deputados né e aí iniciam pessoal as jornadas populares as jornadas populares de julho de 1789 né temos a queda da Bastilha em 14 de julho que salva a Assembleia e aquilo que deveria ser somente uma reforma que talvez fosse o melhor tanto para o rei Luiz XVI quanto para a própria aristocracia uma reforma ao invés de uma revolução perde completamente o controle porque as massas de Paris estavam completamente mobilizadas né e acompanhava atentamente o que se passava em Versalhes né o Modesto Florensano ele destaca por fim que não era desejo da burguesia né que essas classes populares se envolvessem e promovessem essas reformas e aí novamente eu faço aqui uma distinção que é entre a burguesia mercantil e essa burguesia industrial né pessoal a revolta popular de Paris ela se dissemina por toda a França se dissemina por toda a França então classes camponesas de diversas localidades do território francês começam a pegar em armas e a tentar derrubar tudo aquilo que representava o rei instituições que representavam o rei seja juridicamente ou simbolicamente o rei então em poucas semanas pessoal em poucas semanas aquilo que iniciou em Paris toma corpo em toda em toda a França né então antigas autoridades que eram vistas como representantes do rei representantes do governo absolutista precisavam ser derrubadas então a classe camponesa pega em armas e começam de fato a fazer claro o instrumento da violência principalmente através do instrumento da violência em 26 de agosto né a Assembleia já com bastante força com bastante credibilidade né fez aprovar a famosa declaração dos direitos do homem e do cidadão esse documento diferentemente da Bureau of Rights na Inglaterra vai ter um alcance universal ao invés por exemplo daquilo que ficou muito limitado a Inglaterra Bureau of Rights né embora alguns autores chamam né essa declaração dos direitos do homem do cidadão de um documento muito simples ele de fato vai ecoar por toda por todo mundo né então começa a pulular movimentos liberais e pessoas ligadas a esse pensamento iluminista esse pensamento liberal começam a falar olha aconteceu na França nós deveríamos fazer a mesma coisa aqui isso não só na Europa bem como na América Latina né bem como em outras localidades então tudo aquilo que era visto como feudalismo monarquia absolutista figura de rei figura de nobre do nobre figura do clero privilegiado tudo isso deveria ser modificado né tudo isso deveria ser modificado bom a burguesia então depois de ver toda aquela de todo aquele sangue de nobres do próprio clero de próprios membros da burguesia com todo esse processo revolucionário dentro da França eles falam agora nós devemos cessar esse movimento né esse movimento já perdeu o controle e precisamos tomar a direção disso né e aí volta a reiterar eles escolhem então uma figura com muita credibilidade que era então o general Napoleão Bonaparte o general jovem visto como uma grande liderança política e que poderia acessar né esse esse momento de revolução esse momento de grande conturbação política de grande violência né dentro da França e aí então há uma tomada de poder há um golpe e o Napoleão então assende ao poder claro que o Napoleão Bonaparte vai ser admirado por toda a população europeia de outros estados europeus principalmente aqueles que se identificavam com o nacionalismo e com o liberalismo né e o Napoleão Bonaparte ele vai praticamente abraçar essa ideia né de que ele deveria levar os ideais da Revolução Francesa de igualdade fraternidade né igualdade fraternidade opa igualité fraternidade nossa fugiu né o pessoal deu branco igualdade fraternidade deu branco deu branco liberdade igualdade fraternidade igualdade liberdade fraternidade e que esses ideários da Revolução Francesa deveriam ser levados para os outros estados europeus então eu Napoleão Bonaparte devo levar esse ideário para os outros estados que são absolutistas os estados que são monárquicos na realidade então todos devem seguir o modelo francês todos devem seguir a Revolução Francesa e aí grandes intelectuais grandes artistas desse contexto histórico vão admirar Napoleão Bonaparte num primeiro momento próprio Benton vai ter vai construir uma ópera né para o para o Napoleão depois ele vai de fato reconhecer que era um tirano um déspota como outro homem qualquer como ele vai dizer mas ele tinha o próprio Hegel dizia quando ele viu Napoleão aquela imagem do Napoleão montado no cavalo não Napoleão não era francês não ele era da um território que não pertencia à França deixo só aqui por isso tem que ter sempre as informações em mãos Napoleão era da Sardenha ou era da Córcega só um minuto não cometer para não cometer esse engano com vocês desculpa pessoal depois eu confirmo Córcega mas não era território não era território francês não era território francês voltando à questão relativa ao Hegel pessoal o Hegel dizia quando viu aquela imagem caramba é a própria razão montada a cavalo é o próprio movimento da história montada a cavalo veja que coisa engraçada ele reconhecer numa figura política numa figura militar um general de fato a razão a razão com letra maiúscula a razão com letra maiúscula então o movimento da história é a partir desse homem a história está se modificando a partir desse homem a história do mundo está se transformando a partir desse homem veja que então até a admiração pelo Napoleão Bonaparte ela não vai ser somente vista do ponto de vista militar ele é reconhecidamente pelas próprias academias militares reconhecido como grande líder militar um grande estrategista militar do ponto de vista tátil do ponto de vista estratégico mas também vai ser admirado também como uma figura política que vai promover reformas na França e que isso será tema serão temas do início da nossa próxima disciplina de história das relações internacionais B história das relações internacionais B e aí eu trato com maiores detalhes a respeito do Napoleão Bonaparte a respeito da origem dele e de todos esses aspectos biográficos a respeito do próprio Napoleão Bonaparte deixa eu ver sua pergunta é uma coisa engraçada né né Ana tanto tanto fizeram que voltou para um déspota para um tirano né e até tem uma frase eu não anotei aqui mas tem uma teve uma é houve melhoria sim houve melhoria sim e um aspecto que é importante né Ana modificação da questão dos privilégios né da questão dos impostos somente para a população pobre marginalizada e excluída né a partir daí do surgimento da república em um determinado momento depois da volta do Napoleão algumas questões é claro foram modificadas dentro da própria França né aí não haveríamos mais né Ana cidadãos de primeira e segunda terceira ordem né todos eram a partir de agora cidadãos franceses mas é claro que o Napoleão Bonaparte vai ter uma sapiência nós vamos tratar a respeito disso na primeira aula do semestre que vem de tentar colocar essa população que pegou em armas durante o processo revolucionário de lutar pela própria França é por isso que nós vamos ter o grande exército francês formado por membros da própria classe popular que vão lutar pelo próprio Napoleão Bonaparte e vão lutar pela própria França é por isso que nós vamos ter o período posterior a quer dizer concomitante a revolução francesa né as guerras napoleônicas as guerras napoleônicas que nada mais é pessoal Ana e internacionalistas a tentativa de expandir todo esse ideário da revolução francesa para o resto do mundo ou melhor para a Europa né para a Europa também ir aí vamos tratar a respeito disso também vai ser bem interessante a disciplina do semestre que vem nós vamos falar sobre o Napoleão III que vai ter uma característica de tentar reunir o que foi a política externa francesa do período Richelieu vocês tiveram comigo a disciplina nessa disciplina a partir da guerra dos 30 anos e da política externa do Napoleão Bonaparte Napoleão I ele vai tentar reunir duas formas de política externa francesa completamente antagônicas porque do Richelieu fragmentação e tornar a Europa Central sempre débil sempre fragmentada essa região da Europa Central para a França é uma região de influência francesa o Napoleão Bonaparte ele vai fazer uma cruzada republicana ele quer derrubar os governos absolutistas na Europa ele quer praticamente claro dominar a Europa mas esse domínio na Europa está meio dito com uma mensagem subliminar de modificar esses regimes absolutistas na Europa de todos os estados na Europa se tornarem republicanos e é claro sobre a égide sobre domínio sobre domínio francês é claro o grande objetivo do Napoleão Bonaparte era tornar a França o estado hegemônico na Europa então aqui meus caros é uma tentativa num novo momento agora falando de história das relações internacionais de um estado se tornar hegemônico de um estado se tornar o mais poderoso da Europa através do instrumento da guerra principalmente através do instrumento da guerra nós tivemos no início da disciplina falando lá uma discussão entre os autores que os Habsburgos tentavam ou não promover essa hegemonia por parte do tronco tanto austríaco quanto do tronco espanhol de domínio da Europa e aí terminamos a disciplina hoje de história das relações internacionais novamente com uma tentativa antes de terminar porque nós vamos começar com esse tema no próximo semestre dessa tentativa de hegemonia por parte da França da França napoleônica em relação ao resto da Europa então é interessante pessoal aqui encerramos então as revoluções liberais as revoluções burguesas tivemos na semana passada a revolução inglesa hoje tivemos a revolução francesa destaquei alguns pontos fiz uma aula num formato completamente diferente do que o ortodoxo do que poderia ser feito de detalhar aqui momento por momento eu quis fazer mais uma análise de um caráter mais político mais geoestratégico eu espero vocês tenham compreendido e que a aula tenha sido interessante na medida do possível vocês tenham gostado da aula vamos lá Ana por favor vamos promover o nosso último encontro no semestre prof os jacobinos e os girondinos eles são tipo o nascimento da esquerda e da direita é existe muita discussão a respeito disso Ana e é interessante até o posicionamento deles no parlamento francês né e de certa forma sim os jacobinos que estariam mais ligados ao que nós chamamos de esquerda hoje em dia e os girondinos mais a aula mais a direita né e grupos ali né Ana que estariam mais posicionados ao centro que teriam posições hoje é o chamado centrão até fazendo um comparativo em relação ao próprio Brasil né nesse sentido é interessante essas pesquisas que vocês devem inserir no portfólio de vocês que são bem que são bastante pertinentes sobre a constituição de grupos mais à esquerda e grupos mais à direita até interessante né pessoal se eu fizesse aqui uma provocação como a Ana né disse agora dos jacobinos mais à esquerda e girondinos mais à direita na divisão da própria da própria do próprio posicionamento né jacobinos querem mais revolução estão mais ligados à ideia da revolução girondinos mais à ideia de reformas né e à esquerda né nós podemos pensar ao conceituar o que que seria um grupo de esquerda e um grupo de direita a partir até de uma definição do Bresser Pereira qual que é o lema da nossa bandeira na internacionalistas ordem e progresso e se a gente pensa nessa perspectiva de ordem e progresso né aquela questão de matemática você deve se lembrar desse símbolo da matemática a esquerda normalmente no mundo ela faz a seguinte a seguinte ideia o progresso está é só deixa eu achar aqui esse símbolo ai não achei o símbolo aqui no meu computador mas é aquele símbolo da matemática que o progresso está acima né do da ordem da ordem né isso então conceituação do ex-ministro um intelectual portentoso no Brasil o Bresser Pereira ele define assim né então olha lá é assim ela é positivista mas a gente pode pensar nessa perspectiva isso mesmo Ana engraçado não achei aqui pequeno não achei e o outro é da direita né Ana internacionalistas né a ordem acima do progresso então nessa perspectiva do conceito ação do Bresser Pereira de progresso e ordem e ordem e progresso numa perspectiva de esquerda e direita na visão da esquerda é necessário muito progresso mesmo que haja um desequilíbrio na ordem essa mais ou menos a ideia que a gente pode ter uma definição do que seria a esquerda e a direita pensando no lema da nossa bandeira a partir do lema da nossa bandeira das palavras do nosso bandeira não aqui querendo dizer que a nossa bandeira tem essa discussão de esquerda e direita mas usando o lema da nossa bandeira para definir de uma forma bastante simplista bastante generalista o que é esquerda e direita a direita então é necessário mais ordem ter ordem social ordem econômica ordem jurídica muito acima do progresso então o progresso estaria num segundo nível em termos de importância para grupos ou partidos de direita evidentemente pessoal nessa definição do Bresser Pereira pessoal Ana mais perguntas mais dúvidas essa aqui eu acho que é mais uma curiosidade do que uma pergunta claro naquele videozinho que você mandou para a gente complementar lá da revolução francesa o Robespierre ele meio que perdeu a cabeça com o decorrer da revolução né não vi sentido porque tipo no começo ele defendia uma coisa depois ele acabou matando metade da França e a princípio os jacobinos não eram assim tão radicais é tanto é que teve o período do terror né é o período do terror a coisa foge de controle o próprio Robespierre ele mostra a sua personalidade bastante assim desconfiada em relação aos seus próprios compatriotas seus próprios camarados usando como os russos usavam na expressão ele começa a desconfiar das figuras próximas a ele e começa a procurar entre aspas erros né erros desses desses seus companheiros né então de fato há um aspecto do ponto de vista da psicologia política internacionalistas que explica um pouco esse comportamento um pouco paranoico do Robespierre né de perseguir seus próprios companheiros de mandar matar seus próprios companheiros e depois no fim né internacionalista ser vítima do próprio período de terror então a gente pode pensar que o próprio período de terror ele fugiu né ele fugiu do controle das próprias lideranças né eu não eu não vou conseguir achar aqui mas se vocês me permitirem deixa eu só fechar aqui o áudio vou procurar aqui um uma palavra dos grandes críticos da revolução francesa que é o Edmund Burke já leram o Edmund Burke ele é um dos grandes críticos da revolução francesa e tanto que diziam que quando ele que é um dos fundadores do pensamento conservador né dentro do conservador na Inglaterra e que de fato se difundiu para o resto do mundo né e vai ter raízes na Inglaterra raízes na França raízes principalmente nos Estados Unidos e até aqui no Brasil o Burke também chegou mas às vezes ele é muito mal ele também é muito mal interpretado mas o Burke era crítico em relação a toda a violência a extrema violência que tomou parte tomou corpo da própria revolução francesa né então todo aquele ideário fugiu do controle fugiu do controle então qualquer um era um inimigo da França qualquer um inimigo era inimigo da República Francesa e sendo um risco sendo uma ameaça e aí colocando qualquer pessoa nessa perspectiva sendo visto como um risco como uma ameaça era a pessoa morria né a pessoa morria então muitos nobres membros do clero membros da burguesia membros da própria camponesa que foram mortos do próprio planetário urbano ou seja eu lutei a favor da revolução francesa lutei pela modificação dessa estrutura socioeconômica ou você vítima da própria revolução você vítima da própria revolução no período terror então esse aspecto né Ana Iraí o próprio Frederico que destacou o fator determinante Frederico em relação a colocar a revolução como início da idade contemporânea para os ingleses a idade contemporânea não existe idade contemporânea nós estaríamos vivendo ainda sobre a idade moderna os ingleses para eu que sou estudioso dos ingleses eles dizem que a idade moderna para os ingleses começa a partir da queda do Ricardo III e o início da dinastia Tudor mas para para a França de fato para a história da idade contemporânea principalmente para nós ocidentais se é que podemos chamar de nós de ocidentais já fizemos essa discussão no início da nossa disciplina porque é uma grande modificação Frederico é uma grande modificação da história da Europa principalmente do povo ocidental do mundo ocidental porque começam a cair as monarquias absurdistas começam a surgir novos regimes de governo principalmente república e também a revolução francesa pelo seu aspecto simbólico seu aspecto social econômico e principalmente jurídico e Frederico a questão do documento o documento dos direitos do homem do cidadão também tem um peso preponderante um peso importante também nessa mudança das mentalidades dos costumes das tradições então na historiografia tradicional eles gostam de chamar a idade contemporânea a partir da revolução francesa que seria então uma grande ruptura um grande turning point na história entre aspas do mundo já que normalmente Frederico internacionalista o ocidente gosta de dizer que nós somos o mundo nós que fizemos a grande mudança da história do mundo da história das mentalidades dos costumes e tradições ele aí também o sujeito perdeu a razão o sujeito perdeu a razão e o movimento perdeu o controle perdeu o controle eu não lembro aqui de qual vou memorizar essa frase do Burke que ele diz quando a coisa começa a tomar você promove a revolução a revolução atinge um determinado ponto aquelas pessoas que estão naquele momento da revolução dizem não, ainda não é esse ponto que nós queremos então o negócio foge perde o controle foge do controle e aí a Ana observou muito bem voltamos a ter um tirano um desbo que está governando a França claro que o próprio Napoleão vai promover uma série de reformas reformas que vão ser importantes que tem até hoje é é é influência do Napoleão Ana Bonaparte na história francesa ah uma curiosidade se sabiam que a guilhotina foi abandonada somente no século XX na história francesa que eles usaram guilhotina até o governo do Consuelo Mitterrand então a pena de morte na França ainda era utilizada a guilhotina ainda era utilizada por muito tempo ainda na França né eu fiz uns estudos a respeito de instrumentos de tortura essas coisas né e achei isso uma coisa tão fora do comum né fora do comum né que é uma morte assim extremamente cruel né uma morte extremamente cruel né é uma boa é uma boa pesquisa sim né até o próprio o próprio da onde que eles originaram né o instrumento da própria da própria guilhotina da própria guilhotina Caliel por favor é interessante o professor falou que é uma morte extremamente cruel só que daí se tu volta na idade média né pra eles era a maneira de matar mais humana possível a guilhotina a idade média era uma hora pesada mesmo né os caras colocando mel e botando pras moscas comendo umas coisas assim mais ou menos diversos instrumentos de tortura né que usavam na idade média né própria forca também que é uma coisa uma morte extremamente cruel machados machados nem sempre muito afiados que necessitavam de duas três quatro né me recordei agora caminhei pra vocês por e-mail mas aqui também o livro que havia comentado Charlotte Bronte GMI né que é um dos livros mais importantes que ela escreveu né e também uma indicação uma sugestão literária não era Nutella de forma alguma Edgar não era Nutella de forma alguma pessoal importante hein agora vocês vão ter um período curto né de férias é bom vocês usar é uma pena hoje não preparei nada hoje não preparei nada mas de qualquer modo é importante também vocês fazerem esses paralelos de literatura e arte com as relações internacionais é uma indicação que eu faço pra vocês pessoal mais perguntas mais dúvidas tudo bem acordado então entre nós gostaram do semestre gostaram das aulas a aula também de hoje foi satisfatória na medida do possível pessoal manifestações eu gostei muito muito mesmo o pessoal diz uma notícia boa hoje eu só tenho duas notícias boas e da terceira que a gente vai ter aula presencialmente no próximo período é eu não sei não sei ainda não tem não tem informação ainda muita indecisão muita insegurança em relação a esse aspecto o que eu posso chamar a atenção de vocês é que é bem provável que as nossas aulas recomecem o primeiro semestre de 2022 final de março começo de abril isso já vocês já terão essa informação já aqui passada repassada para vocês tá bom pessoal foi um privilégio foi uma alegria uma satisfação muito grande lecionar pra vocês nesse semestre que acredito que seja o último semestre nesse formato online mas de qualquer modo no semestre que vem sendo online ou sendo presencial vou insistir na boa qualidade das aulas na pesquisa na produção de bom material pra vocês pessoal desenvolvo um bom portfólio agora vocês vão ter um bom período para desenvolver um bom portfólio ainda hoje encaminho a prova com as 10 questões e foi uma felicidade muito grande gostei muito da turma também agradeço pela atenção agradeço vocês terem acompanhado e assim no semestre que vem que é um semestre também com praticamente quase guerra nós vamos falar na história das relações internacionais B primeira e segunda guerra mundial ascensão do nazismo ascensão do fascismo na Itália vamos falar sobre a guerra da crimeia guerras napoleônicas então vão ser diversos temas e eu tenho pensado algumas coisas espero que no primeiro semestre de 2022 a gente possa conversar e eu retornar também de uma forma mais incisiva com construção de projetos junto com vocês quero escrever com vocês também nesse sentido talvez realizar algum grupo de estudo fazendo leituras de alguns textos clássicos da área de relações internacionais ou mesmo do pensamento brasileiro eu na verdade também quero retomar algumas atividades que são importantes acho que fazem também parte da nossa vida acadêmica tanto como professor acho que também para vocês também seria muito importante vou encerrar aqui a gravação vocês viram vai gravar isso também semana passada eu saí e não terminei a gravação eu voltei não sei se vocês viram esse momento épico e cômico aí eu voltei vocês todos já tinham saído aí eu encerrei a gravação só que aí eu em vez de ficar quieto e só fechar a gravação eu falei ainda bem que eles saíram que bom e deu uma risadinha risadinha não deu uma baita risada mas hoje eu vou fazer certo aqui tá pessoal vou encerrar a gravação obrigado umas boas férias para você eu mandei para o professor Dinto e mandei para o Bruno eles falaram nossa ainda bem que eles não vão ver embora estou falando agora para vocês e aí eles foram ver apaga aquilo lá apaga aquilo lá que vai virar meme deixa eu apagar aqui pessoal e aí e aí Obrigado.